Eu acordei Com o sol na janela Pensando assim Procurando por ela E me peguei sonhando em vão Me destroçando o coração Não sabia de mim Não sabia de nada Lembrei de ti Com a boca gelada Dizendo assim Está tudo acabado No fundo eu te queria Mas te desconhecia Não queria saber Desse amor Arruinado Então pensei Em fechar a ferida Em me matar Te deixar sem saída Mas não suporto imaginar O teu prazer O teu rancor De me ver acabar Sem deixar Tua vida Eu não suporto imaginar O teu prazer O teu rancor De me ver acabar Sem deixar Tua vida Eu acordei Com o sol na janela Ouście Você morna E a parede Você morna Toma Que Ben E Toma Espíritu Mas O seu Então pensei em fechar a ferida Em me matar, te deixar sem saída Mas não suporto imaginar O teu prazer, o teu rancor De me ver acabar sem deixar tua vida Eu não suporto imaginar O teu prazer, o teu rancor De me ver acabar sem deixar tua vida Ah, o teu prazer, o teu rancor De me ver acabar sem deixar tua vida Eu acordei com o sol na janela 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 Eu acordei com o sol Eu acordei o sol na janela Do meu prazer Se Scotar, eu cido Eu acordei com o sol na janela É muito grecia Obrigado.